Olá, boa noite pra você que estava acompanhando essa perseguição a ladrões de carros em São Paulo, no Brasil. Gente, é o Banco de Cidade que começa agora com os destaques dessa noite. Manifestações para o transporte coletivo na capital. A semana começou com o improviso e reclamação dos usuários. Empresário se revolta com manifestantes que bloqueavam a entrada da loja. Ele gravou o vídeo com desabafo nas redes sociais. Quer progresso? Quer trabalho? Não quer essa bagunça que vocês... Agitadores bloqueiam a rodovia estadual mais movimentada do estado. Eles atearam fogo em pneus e impediram a passagem de veículos. Violência sem fim. Três jovens são encontrados mortos em morro aqui da capital. E no futebol, os gols que balançaram as redes do catarinense no final de semana. Vem pra gente, hoje é segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018. O Banco de Cidade já está no ar. Seja muito bem-vindo a mais uma semana, mais uma edição do Banco de Cidade. Uma boa noite pra você. Bom, e nós começamos falando sobre a paralisação em protesto contra a reforma da Previdência. Algumas categorias, como a dos bancários, professores e funcionários da CONCAP, pararam, pelo menos, de maneira parcial. Em Florianópolis, aqui na capital, o problema maior foi a paralisação do transporte coletivo. Se um turista chegasse hoje em Florianópolis e fosse dar uma volta no centro da cidade, certamente imaginaria que a capital catarinense é uma cidade pacata ou quase fantasma. Mas a verdade é que a não circulação de 550 ônibus que compõem a frota de Florianópolis transformam a ilha de Santa Catarina, especialmente, num espaço vazio e com pouco trabalho para todos os lojistas. Infelizmente, nós estamos à mercê do sindicato. Sindicato para o ônibus, para tudo, a cidade para, a população não se locomove, perde o comércio e perde todo mundo. O prejuízo é grande. A gente deixa de arrecadar bastante. Se de um lado alguns ficam no prejuízo por conta da paralisação de motoristas e cobradores, do outro, há quem consiga ganhar um extra. É o caso dos proprietários de vans e até quem trabalha com mototáxi. Com certeza, né? Aproveitar, né? É. E tem aparecido bastante corrida? Ah, tá. Bastante. Não para? Não para. Hoje não para. Acabei de chegar, trouxe o pessoal dos ingleses para cá. E agora eu vou levar de volta, sair daqui no máximo 10h15, por aí, para estar lá, para fazer o escolar. Carona, van, Uber, táxi e mototáxi. Assim foi o dia de quem precisou ir ao médico ou trabalhar, por exemplo. Consegui pegar um Uber para poder chegar, né? E mesmo? Tras oito. Faz quase uma hora que estamos esperando a empresa buscar nós, mas tá difícil esse negócio de transporte aí. Prejudicou bastante a tua rotina? Com certeza. Já era para estar trabalhando. Eu começo às oito horas da manhã lá no norte da ilha. Tô esperando uma carona. É. Foi o jeito que deu para se virar hoje, pegar uma caroninha. Com certeza. É. Vou levar minha irmã no médico e agora vou para casa. A Prefeitura da capital, ainda na semana passada, elaborou um plano de emergência para minimizar os transtornos dos mais de 280 mil passageiros que circulam só no T-100 todos os dias. Nosso plano emergencial está funcionando, né? Estamos aqui com o serviço de transporte escolar atuando, também alguns veículos de transporte de turismo. Os preços já foram pré-fixados. É claro que esse serviço demorou um pouco para chegar, porque hoje foi o primeiro dia de aula do município, dos estados, colégios particulares e muitas empresas também tem esse serviço contratado. A Secretaria de Transportes da capital constatou uma baixa adesão dos proprietários de vans. Segundo a Prefeitura, isso não aconteceu por acaso. Nós temos aqui na região da Agronômica, no Continente, no Abrão, veículos trabalhando, trazendo as pessoas para o centro da cidade, mas evitando de circular para o centro com algumas possibilidades de ameaça, algumas outras coisas, como aconteceu na SC-401, aí o porquê também do medo de alguns permissionários. Pois é, os protestos também aconteceram em Cristiúma, Joinville, Chapecó e ainda em Xancherê. E olha só, manifestantes colocaram uma corrente na porta da loja Havan, em Chapecó, impedindo o estabelecimento de abrir na manhã de hoje. Olha só que absurdo. A Polícia Militar foi chamada para liberar o acesso. Os manifestantes se retiraram do local e a loja pôde ser aberta. Depois desse episódio, o empresário Luciano Hang, que é o dono da Havan, gravou um vídeo e fez um desabafo aí nas redes sociais. Vamos acompanhar. Fomos surpreendidos por um piquete de pessoas, sem fazer nada, malandros, né? Malandros, sem fazer nada, vieram para a frente da nossa loja do centro para bagunçar, para não deixar os nossos colaboradores trabalharem. Aliás, eu nem sei o que fazem esse pessoal em plena segunda-feira, quando deveriam estar trabalhando na frente da loja dos outros. Eu tenho sempre falado que quanto mais eu falo a verdade, mais a Havan cresce. E não adianta esse pessoal ficar doido comigo de eu estar falando a verdade. O que me importa é o povo do nosso lado. E o povo hoje quer disciplina, quer ordem, quer progresso, quer trabalho, não quer essa bagunça que vocês estão fazendo aí. Aliás, vocês que ficaram 14 anos no poder, ainda não arranjaram emprego, ainda não arranjaram uma casa, ainda não arranjaram terra, vão trabalhar a malandragem. E para vocês, faço um convite, venho aqui, venho aqui para a matriz, eu faço um convite para vocês, vem para cá. Que eu tenho para vocês pão quentinho com mortadela da Sabia e da Perdigal. Mortadela e pão de altíssima qualidade. Para as pessoas que são mais radicais, aqueles que estão há muitos e muitos anos sem trabalhar, sem fazer nada na vida, eu tenho carteira de trabalho. Pessoal, o trabalho dignifica, o trabalho traz dignidade, cidadania. Protesto do empresário Luciano Hang, dono da van, depois que pela manhã fecharam uma das suas lojas, tentaram fechar uma das suas lojas em Chapecó, colocaram uma corrente. E ele gravou esse vídeo e postou nas redes sociais. Bom, protestar parando atividades essenciais para a população, impedindo o direito de ir e vir, foi um tiro no pé nesses movimentos realizados hoje. Ao invés de prejudicar o povo, deveriam sim ter chamado a população para uma discussão maior, ampla, numa praça, num espaço público, fora do horário de trabalho. Primeiro, cumpra-se com as obrigações. Depois, um livre direito de protestar pelo que quiser. Uma discussão nacional, no caso da reforma da Previdência, não pode prejudicar o cidadão de Santa Catarina de uma maneira irresponsável, como foi hoje. Interesses escurosos, interesses obscuros, não podem prevalecer diante do direito do cidadão que quer trabalhar, que quer cumprir com as suas obrigações do dia a dia. Lamentável. Ponto final. Olha, dois pontos da rodovia SC-400 e um em Florianópolis. No sentido centro, tiveram pontos com pneus em chama, pontos de bloqueios. Olha só as imagens. Em um dos casos, o bloqueio foi provocado por estes motoristas, que pararam os carros e atearam fogo aí nos pneus. O trânsito ficou fechado por alguns momentos, até a chegada da polícia e também dos bombeiros. Olha só a movimentação aí. Esse flagrante foi feito por um motorista, que passava ali pela SC-401, e você vê os carros parados ali, e o pessoal botando fogo, fogo nos pneus. Depois de trancar a SC-401, os motoristas fugiram em direção ao centro de Florianópolis. E ao perceberem que seriam abordados pela polícia militar, um deles abandonou o carro. E dentro do veículo foram encontrados três pneus, uma bomba caseira e vinagre. O outro motorista também fugiu. Pela placa, os policiais identificaram o proprietário do veículo. E segundo a polícia, trata-se de um servidor público municipal, que não teve o nome divulgado. Baderneiro, esta é a palavra para definir esse tipo de gente que faz esse tipo de ação, né? E o número de assassinatos em Florianópolis em 2018 não para de crescer. Na madrugada do domingo, mais três pessoas foram mortas. E agora o número passa de uma morte a cada dois dias. Com os três homicídios, o número de mortes violentas em Florianópolis aumentou para 27 neste ano. Os três homens foram executados com armamento 9mm e .40. As investigações ainda estão em andamento, mas os corpos foram resgatados no Morro da Caixa, num barranco com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Ninguém ainda foi preso, mas a briga de facções já foi excluída como motivo do crime. No ano passado, Florianópolis encerrou as estatísticas com 180 mortes violentas. E para reduzir esse número, o novo secretário de Segurança, Alceu de Oliveira Pinto Jr., diz que vai investir em mais inteligência e menos confrontos. O que preocupa é essa informação de que esses jovens aí que foram mortos não tinham relação com o tráfico de drogas, pelo menos aqui na capital. Então são crimes preocupantes, deixa a população ainda mais preocupada, porque a princípio não há relação com o tráfico de drogas. A população precisa de uma resposta urgente. Aliás, amanhã assume o novo comando da Segurança Pública aqui do Estado. Já tem problemas e mais problemas para resolver o novo secretário. E um homem foi encontrado morto com marcas de tiro dentro do táxi na madrugada dessa segunda-feira, no bairro Barreiros, em São José, na Grande Florianópolis. A suspeita é de que ocorreu um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E um outro taxista teve o carro atingido por vários tiros no Morro da Caixa em Florianópolis. Apesar do susto, olha as marcas de tiro ali, né? E do medo aí do profissional, ele não foi atingido e passa bem. É essa onda de insegurança que continua aqui em Santa Catarina. Vamos mudar de assunto, porque a seguir tem o futebol. Os detalhes da última rodada do turno do Campeonato Catarinense. Você confere os gols depois do intervalo. Sete da noite, um minuto, a gente já volta. No horário oficial do Brasil, o horário brasileiro de verão terminou no final de semana. Agora são sete horas da noite, cinco minutos, a temperatura na capital em 26 graus. E vamos falar de mais paralisação. Na parte da tarde, as consequências da paralisação continuaram e manifestações aconteceram no centro da capital. Depois de realizar passeadas no centro da cidade, as centrais sindicais se reuniram para debater a reforma da Previdência. Para os manifestantes, a reforma não deve acontecer. Hoje é um dia nacional de mobilização, greves e protestos. O movimento sindical e os trabalhadores têm dado todas as demonstrações que são contrários à reforma da Previdência. É desnecessária essa reforma e essa é uma reforma que só atende o grande capital, o sistema financeiro, o mercado financeiro e não atende aos interesses dos trabalhadores. Os efeitos que essa possível reforma está tentando ser aprovada pelo governo Michel Temer são altamente destrutivos para a sociedade brasileira. De cada dez pessoas com idade para se aposentar no Brasil, se não fosse a Previdência Pública, sete estariam abaixo da linha na miséria. A medida de cara tira 43% das pessoas que poderiam se aposentar, perdem o direito de se aposentar. A medida reduz em torno de 30% a 40% do valor dos benefícios daqueles que vão conseguir se aposentar. Então é um aumento grandioso na miséria da população brasileira que essa medida coloca. Mas para muita gente que não aderiu à greve, a paralisação não é positiva. Sem transporte público, cada um deu um jeito, ou pelo menos tentou seguir a rotina. Trabalho no centro e para vivermos de carona e agora a gente vai de Uber. Atrapalha todo mundo, atrapalha eu, atrapalha todos que trabalham e que batalham, levanta às 5 horas da manhã e vem para o trabalho e chega lá e não tem ônibus. A gente precisava vir no médico com a minha neta, daí a gente teve que optar por outro motivo, porque está complicado hoje. A Silvana, moradora da Tapera, é contra a reforma, mas critica a forma como foi feita a paralisação e a falta de informação de todos os lados. A prefeitura anuncia que vai ter van. Eu conversei com o motorista de van, ele falou que isso não é uma verdade e o sindicato das vans já tinha avisado à prefeitura que eles não iam trabalhar. Tem meia dúzia de vans circulando, eu estou há uma hora e meia esperando uma van para o sul da ilha e não tem. Na educação, o ano letivo da rede municipal estava marcado para começar nesta segunda-feira, mas foi adiado para ter essa feira em algumas unidades porque os trabalhadores não conseguiram chegar para cumprir a carga horária. Além disso, algumas creches aqui no centro da capital também não funcionaram. O Instituto Estadual de Educação funcionou na parte administrativa, mas não houve aulas. O centro da capital continuou vazio à tarde. O movimento ficou por conta de turistas aproveitando a calmaria nas ruas para fazer compras. Alguns bancos, postos de saúde e a CONCAP também paralisaram as atividades. Todos os serviços devem voltar ao normal amanhã. A cidade parou literalmente, né? Bom, a Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil do Meio Oeste realizou na tarde de hoje incineração de drogas apreendidas na região de Videira e também de Infraiburgo. O trabalho desenvolvido pela Polícia Militar e Polícia Civil na região de Videira contra o tráfico de drogas Na tarde de segunda-feira, uma autorização judicial permitiu que 28,7 quilos de maconha, 1,1 quilos de cocaína, 1,8 quilos de crack e 230 comprimidos de êxtase fossem incinerados em uma empresa de Freiburgo. A Divisão de Investigação Criminal tem por atribuição o combate ao tráfico de drogas e todas as apreensões de drogas aqui na nossa região ela vem para ser instaurado o procedimento aqui nessa delegacia. Então, esse aqui é o fruto de um trabalho tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Já temos o prazo de 30 dias, prazo legal de 30 dias para providenciar a incineração da droga e hoje realizaremos através de incineração de uma empresa que comporta essa incineração aqui no município. O material entorpecente que passou por todas as fases do processo e que recebeu autorização judicial será queimado em uma empresa de Freiburgo? Realmente, a gente vê pela quantidade de drogas que foi prendida nos últimos tempos a quantidade considerável o empenho dos policiais da DIC no combate ao tráfico de drogas é incessante como eu vivo dizendo, é o maior problema de segurança pública que temos na nossa região aqui de Videira é o tráfico de drogas então, por isso que a gente sempre dá uma prioridade para esse tipo de crime em razão de todos os crimes que a gente vê que são envolvidos também em razão do tráfico de drogas que é o problema que nós estamos vendo nos grandes centros o tráfico de drogas, ele traz a violência de uma forma geral roubos, furtos, homicídios então, a gente aqui no interior, a gente tenta coibir enquanto o problema ainda está menor. O delegado regional fala sobre as ações da polícia em todo o estado Exatamente, todas as especializadas, a gente vê aí no estado de Santa Catarina de uma forma geral, tanto as DICs, que são as divisões de investigação criminal como a diretoria nossa, a DEIC, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais elas atuam incessantemente na investigação para principalmente combater não só o tráfico de drogas mas o crime organizado que a gente sabe que está por trás do tráfico de drogas Ao falar de futebol agora, terminou ontem o primeiro turno do campeonato catarinense que deu título simbólico ao Figueira ao Figueirense Na tela do Bande Cidade agora os resultados De domingo, 5 da tarde Chapecoense 1 a vai 0 Inter de Laje 0, Brusque 1 Joinville e Tubarão ficaram no empate em 1 a 1 e o Figueirense venceu Concórdia por 2 a 1 No domingo, no jogo das 7h30 da noite o Ercílio Luz e o Cristiúma empataram em 0 a 0 O confronto entre Chapecoense e Havaí na Arena Condá foi bastante disputado e decidido numa jogada de bola parada que a gente vai acompanhar agora Roda as imagens aí o argentino Canteiros que depois de voltar ao time de uma lesão no joelho cobrou o escanteio e Fabrício Bruno de cabeça fez o único gol da partida chacoalhou a rede festa na Arena Condá que recebeu pouco mais de 7 mil torcedores mas o Redão ficou colado aí no líder do campeonato Figueirense Pois é, mesmo sem jogar bem o Figueira conseguiu vencer no estádio Orlando Scarpelli graças ao artilheiro André Luiz Quase 5 mil torcedores compareceram ao estádio para prestigiar o Ovo Negro que foi dominado em vários momentos pelo time desfalcado do Concórdia por pouco o time visitante não abriu o placar mas aos 31 minutos do primeiro tempo começou a brilhar a estrela do goleador depois de um escanteio cobrado pelo peruano Cedron que estreou no time André Luiz de cabeça abriu o placar No segundo tempo mais pressão do Concórdia que empatou o jogo aos 24 minutos num lance polêmico o juiz demorou mais de 2 minutos para validar a jogada protesto dos jogadores do Figueira aos 31 minutos numa bela jogada individual André Luiz definiu o placar O Alvinegro termina a primeira parte do campeonato de uma lei invicta Tenho que parabenizar meu grupo porque é o líder do campeonato 10 jogos invictos temos artilheiro do time então a gente tem que enaltecer o trabalho em pouco tempo em menos de um mês e se eu estou satisfeito estou feliz com o grupo lógico que eu quero quero muito mais o nosso time tem a melhorar muito ainda então eu sou um pouco chato mas é a determinação e a garra e o comprometimento com todos aí dentro do grupo e a entrega hoje tem que parabenizar Pois é, terminou o primeiro turno invicto Figueirense vamos para a tela agora conferir a classificação deste primeiro turno primeiro lugar Figueirense 21 pontos em segundo ficou a Chape com 20 o Havaí terceiro 14 quatro Joinville 13 quinto Brusque com 11 sexto Concórdia 10 Ercílio Luz em sétimo com 10 Tubarão o oitavo com 9 Cristiúma também com 9 em nono e o último colocado foi o Inter de Lages com 7 pontos ganhos essa foi a classificação do primeiro turno a seguir tem mais notícias não saia daí agora são 7 horas e 13 minutos nós já voltamos Daqui a pouco você acompanha o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo começa já já logo após o Band Cidade e atenção o prazo para os atingidos pelas chuvas em janeiro em Florianópolis para fazer o cadastro para retirar o FGTS começou hoje o calendário para o cadastramento segue o mês de nascimento do beneficiado o dinheiro deverá ser liberado a partir de 29 de março e o cadastro deve ser feito na sede da prefeitura das 9 da manhã às 3 horas da tarde é preciso levar a solicitação de saque preenchida e documentação completa o máximo que poderá ser sacado é o valor de 6 mil e 200 reais olha a informação que acaba de chegar na tarde que a Polícia Federal apreendeu documentos na manhã desta segunda-feira em duas colônias de pescadores no sul de Santa Catarina durante a operação peixe-mosquito que investiga suspeitas de fraudes em aposentadorias e seguro-defesos que é assistência financeira dada durante o período em que é proibida a pesca segundo a Polícia Federal há indícios que os benefícios estariam sendo pagos a pessoas que não são pescadoras e Brasil, hein? e olha, ontem já que falamos em pesca foi um dia especial e cheio de fartura na praia dos ingleses em Florianópolis olha o vídeo esse vídeo aí mostra a captura de uma grande quantidade e variedade de peixes na rede de arrasto foi um momento aí de alegria para os pescadores do norte da ilha de Florianópolis bacana, né? e com essa imagem a gente termina o Bande Cidade dessa segunda-feira fique agora com o Jornal da Bande mais notícias amanhã no meio-dia, Catarina espero às 10 para 7 da noite tchau tchau